Esse tipo de treta que tinha, assim, essas festas da MTV, eu fui em algumas também. E tem muito ego envolvido, né, cara? Ah, mas na MTV, nas festas da MTV, eu já tive treta. Não, 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 treta não. Mas não foi de lá que, onde teve esse rolê que, infelizmente, o Chorão falou alguma coisa de você? Falou algum, falou... Não, não, não foi na MTV, isso aí foi... Ah, não? Não, isso aí foi ao longo de um ano e meio, por aí, dois anos. Ah, tá. É. É, porque, eu não sei também... Mas foi... Por que que aconteceu isso? Por que que ele falou isso aí? Porque eu... Eu achei que eu tinha uma intimidade, a gente se conhecia. Ah, tá. Eu falei uma coisa em off numa entrevista, a mina publicou uma outra coisa, meio que como se eu tivesse denegrindo a imagem do cara. Distorceu. É, e ele se doeu. Com certeza, com certeza, se eu tivesse falado realmente aquilo, era um motivo pra ele realmente ter treta comigo. Entendi. Mas foi mal entendido, isso aí passou também. Depois, cara, o Champion e o Marcão viajaram com nós também para os Estados Unidos, quando eles saíram da banda. Ficamos brother pra caralho. Aí o... Mesmo antes de morrer também, o Choros, falei com ele no telefone mais de uma hora. Porra. É. Então, foi tipo um negócio de telefone sem fio, de entrevistador que chegou no ouvido dele um negócio que não teve nada a ver, então pelo menos... Inclusive, é pra ver que você puxou esse gancho do Charlie Brown, o egípcio vai estar aqui, e o egípcio que vai... Fazer a turnê, né? Vai fazer a turnê com os membros remanescentes do Charlie Brown. Eu só não lembro o dia, você lembra aí direito? Ele vai divulgar, né, pô? É, ele vai divulgar, enfim. Mas, ô, se você não sabe... Ah, entra no meu Instagram lá, tem tudo lá. Acompanha esse mês inteiro. Terça e quinta, sete horas, só vai ter nego foda aqui. Próximo é Igor Kill Talent, hein, mano? Vai ser muito da hora. Muito foda de Jean, todo mundo da hora. Não, entendi. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, cara, que acontece... Você dá uma entrevista, chegam lá, fazem uns headlines, assim, bagulho em cima, só pra ter os click-bytes... É, você fala, voltou malícia também, né, mano? Voltou malícia. É. Eu, tipo, sou muito sincero, né, cara? Às vezes eu... Eu brinco demais, então às vezes eu... De repente... Passa do limite. É, não é que passa do limite, às vezes não cai legal, a pessoa não tem essa intimidade com você. Certo. Isso não acontece mais tanto, né, mas que a gente tá mais velho, mas... Coisa da vida, mano. E na época era escrito também, né? Era a interpretação da jornalista, que ela escrevia, e aí quem ia ler tinha uma outra, às vezes, entonação na cabeça. Agora que tem o podcast, é mais difícil. Na verdade, também, como não tinha rede social, eu achei que é uma coisa que não ia ter muita relevância, e eu devia ter pego o telefone e ligado pra ela e falado, mano, foi nada disso, e não teria acontecido. Pelo que transparece pra gente, o que você fala mesmo na cara ali, então por isso que você não tem tanta treta, você vai pesquisar tretas com badão, são pouquíssimos. Não, mas isso aí foi uma coisa... Você já deve resolver na hora. Mas isso aí não foi nem por uma coisa que eu falei com sinceridade, foi uma brincadeira mesmo, cara. Ah, entendi. Tá ligado? É, então tem pouquíssimas tretas você, porque eu acho que quando acontece alguma coisa, você já deve ir atrás e já deve resolver, cara. Ah, não, não tem essa não, meu, puta, eu não gosto de treta, velho. É, tá certo. Eu não gosto de ter inimigo, velho.